Isso mesmo, aqui é a presença do Estado e com a união de esforços das nossas equipes, com todos os poderes executivos municipais, estadual, federal. E aqui é a Gabriela, que vem fazendo aí um trabalho, não somente aqui em Epitácio falando como hoje, mas já vem realizando. Cidadania, o Interac tem feito essa ação em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça e todos os poderes, Assembleia Legislativa, Poder Municipal, Estadual e Federal, para que a gente possa dar o título de terra para quem realmente não tem esse documento tão importante. Isso se chama-se cidadania. A nossa meta, qual é? É tentar não perder tempo, fazer o máximo de ações como essas, e essa ação é a que brilha nos meus olhos. E aí, eu já falei, dei carta branca para a nossa presidente Gabriela, vamos fazer em todos os municípios em determinante cor de partido, porque são acrianos, são brasileiros, são pessoas que vão nos ajudar a gerar economia, porque a pessoa que tem um título de terra, ela vai poder acessar as linhas de crédito para recuperar, reformar ou construir a sua residência. E mais ainda, temos ações do Detran. O Detran era tido antigamente como o multador, o cobrador. Hoje, não. Ele ajuda em todos os azar de infraestrutura, própria habitação. E aqui nós estamos falando da habilitação, que é para aquela pessoa que não tem condições de ter habilitação. É um programa social também, de dar condições para aquela pessoa poder, inclusive, ingressar na iniciativa privada e trabalhar. Então, são ações como essas que a gente precisa melhorar a vida das pessoas. Então, é um conjunto de união de esforços. Aí entra a Secretaria de Fazenda, educação, que agora há pouco vamos entregar com o secretário Abso. Ali fizemos uma entrega simbólica, mas as viaturas para aumentar a segurança nas escolas. E, pessoal, não se esqueça daquela palavra união. E é onde eu peço, às vezes, a compreensão. Nós estamos vivendo agora um momento pós-cheias, e estamos caminhando para que a gente coloque em prática as pedras fundamentais, para diminuir essa dor de cabeça e esses prejuízos que é causado todo o inverno amazônico aqui nas nossas regiões. Eu, para não ficar só na conversa, nós já fizemos ações positivas em Brasília. A equipe do governo, junto da prefeitura, e aqui eu quero falar de Epitácio Holândia, de Chapuri também, de todas as prefeituras. Eu usei Brasileia como uma pedra fundamental que esse modelo sirva-se para os demais. O planejamento nosso, ontem, estava finalizando o projeto para que a gente bata na porta do Ministério da Integração Nacional, que, inclusive, já tem uma reunião agora, quinta-feira, dia 21, em Manaus, acompanhado de outros, o ministro Valdez, os governadores de questões climáticas, que, se a ONU, nós já vamos apresentar esse projeto, porque está com o decreto emergencial, para que a gente comece a avançar agora no início do verão. Não tem paradas de equipes, tanto do município, quanto do Estado, para bater na porta do governo federal. Aquilo que eu falei naquele momento difícil, eu vou repetir, reiterar todo esse compromisso da nossa meta. Se vamos resolver tudo, não sei, mas nós vamos lutar para fazer tudo o que pudermos para a gente tentar amenizar a dor da população, nós vamos fazer. Pois é, a primeira etapa concluída, e para você ver que eu não politizo as coisas. O Danito achou melhor construir a segunda etapa, que é as cabeceiras, uma modificação no projeto devido já ao número aqui, o índice da elevação das águas do Rio Acre, já vai ter um ajuste. E eles vão agora, eles estão praticamente, assumiram já a segunda etapa. Estamos entregando oficialmente a primeira etapa, que é a ponte que está concluída, para que o Danito toque a segunda etapa, que são as cabeceiras, a parte de terraplanagem. Acredito que eles garantiram que até em julho, no máximo, esteja concluído todo esse processo para dar início às obras. Agora é o governo federal e o Estado já se colocando à disposição para ajudar no que for necessário, porque unidos, quem vai ganhar é o povo. E aqui não é questão de partido, de quem é autonomia, quem ganha e quem perde. Quem tem que ganhar é o povo. Nós temos aqui, como representante da população, amenizar esses problemas. Obrigado.